Boa noite, tudo bem? Pessoal, eu vou falar aqui sobre hubs criativos na Amazônia. Quem tem comunidade de tecnologia? Quem tem alguma ideia? Quem tem algum projeto? Pode assistir essa palestra. Convido todos vocês para a gente compartilhar uma ideia super bacana de hubs criativos. E eu vou apresentar um dos hubs criativos que a gente tem aqui na Amazônia, que é dentro de um barco. Então, sintam-se todos convidados para participar. Hubs criativos começando. Comunidade de tecnologia, quem tem uma ideia, não tirou do papel, quem tem medo de aparecer, vem para cá. Quem tem canal no YouTube, quem tem grupos no WhatsApp com mais de 200 pessoas podem participar. Quem tem uma ideia no porão de casa, pode participar. Quem está de zoeira por aí, passando, pode assistir também. Boa noite, pessoal. Sou Camila Brita, sou de Belém do Pará. E eu vim falar aqui com vocês hoje, uma apresentaçãozinha rápida. Um pouco em cima também. Em cima da hora. Nós vamos falar sobre hubs criativos na Amazônia. O que são hubs criativos? Hubs criativos nada mais são do que espaços, como a própria Campus Party, essa imersão, onde você pode criar, compartilhar conteúdos com outras pessoas que tenham ou não afinidade com você. E aí, nesses hubs criativos, é muito comum surgir várias ideias de games, de inovação, de startups, de como criar alguma coisa do zero. Como é que pode, de repente, estar aqui no palco da Campus Party, palestrando para um evento de tecnologia. Então, os hubs, eles surgem geralmente para fomentar essas ideias. Mas antes de fomentar essas ideias, antes de ter uma Campus Party na sua cidade, no seu estado, tem alguns pilares que a gente tem que trabalhar, para você montar o hub. Você não faz as coisas sozinho, por mais que a ideia seja linda, maravilhosa. Você precisa de alguns pilares. E esses pilares são importantes na vida da gente, e principalmente quando você quer criar um hub com criatividade. Então, nós temos um evento, estamos dentro de um hub criativo que é a Campus Party. Mas o que nós estamos fazendo aqui de verdade? E por que isso é um hub criativo? Porque nós temos o quê? Pessoas, primeiro. Todo mundo aqui, tanto no palco, quanto nas bancadas, quanto na lanchonete, quanto no restaurante, qualquer espaço da Campus Party, você tem pessoas. E essas pessoas, elas têm qualidades, elas têm habilidades, elas têm alguma área de atuação que com certeza não é a sua. Você provavelmente deve ser da área de games, ou de dev, e deve sentar do lado de alguém que é da área de design. Ou você é de design e está sentado do lado de um professor, que é um professor na escola. Mas, muitas comunidades não dão certo ou não prosperam. Por quê? Porque elas não conseguem identificar quem são as pessoas que podem contribuir para o projeto delas. Elas entendem, muitas comunidades de tecnologia entendem. Ah, eu vou montar uma comunidade de programadores. Chama só programadores. Só que na programação, não é só programação. Na programação, para games, ou para jogos, ou para qualquer coisa, para site, para aplicativo, você precisa ter pessoas com habilidades complementares, como de design, gestão de negócios, gestão de projetos, empreendedorismo, startup. Áreas que são complementares à sua. Então, você tem que identificar, primeiro, quem são essas pessoas que estão do seu lado. Ah, eu tenho um cara aqui que ele é muito bom de fazer aplicativo. Traz para o seu hub. Ah, eu tenho uma pessoa aqui que ela não sabe fazer nada, mas ela adora falar tudo que acontece na cidade. O famoso fofoqueiro. Beleza, chama o fofoqueiro para o teu hub, porque o fofoqueiro, ele vai ser da tua área de marketing, ele vai ser da área de comunicação. Entendeu? Ah, eu tenho uma pessoa que é muito organizada. Beleza? Chama também, porque essa pessoa organizada é quem vai organizar as ideias, vai organizar a tua mesa, vai organizar a bancada para não ficar cheio de lixo. Essa pessoa que vai organizar a entrada aqui, entendeu? Essa pessoa organizada, ela vai estar em todos os processos da tua comunidade, do teu aplicativo, do teu games. Então, assim, ah, mas eu tenho uma menina que só enche o saco. Beleza. Se ela só enche o saco, essa habilidade dela, essa habilidade dela pode contribuir no teu projeto em alguma fase dele. Então, trabalhar com pessoas não é fácil, porém, para que a sua ideia, para que o seu hub tenha um sucesso e ele consiga, de repente, ser apresentado no evento como a Campus Party, você precisa identificar quem são as pessoas que estão com você e as habilidades que elas têm. Ah, eu sou muito bem nessa área, eu posso ter áreas complementares. A partir dessa habilidade, surgiram alguns eventos, como hackathons. Os hackathons, eles nada mais são do que solucionar um problema existente, onde os mentores são o quê? Pessoas de várias áreas, áreas complementares. Daí surgiu uma metodologia de evento que roda em várias comunidades de tecnologia para solucionar problemas de vários locais. Perfeito. Outra habilidade que eu tenho, propósito. Eu tenho que ter um propósito de alguma coisa. Eu não vou criar uma empresa, uma startup, um videogame, alguma coisa se eu não tiver um propósito. O que eu quero com isso? Aonde eu quero chegar com isso? Eu tenho um carrinho de controle remoto. Eu tenho que ter um propósito para esse meu carrinho de controle remoto. E esse meu propósito pode ser um propósito de vida, um propósito de impacto. Onde é que eu quero chegar aos meus 25 anos? O que é que eu quero aos meus 30 anos? O que é que eu quero aos meus 40 anos? Isso é um propósito. Isso é um propósito de vida. E você vai utilizar também, dentro da sua empresa, da sua startup, propósitos. Então, se eu sou funcionário público, tudo bem. Identifica qual é o propósito da tua área, dentro da empresa, para que todos trabalhem juntos por esse propósito. Se você não discutir o propósito de cada pessoa, uma pessoa vai se engajar mais e a outra menos. E sempre você vai entregar uma coisa que é legal com mais intensidade, um projeto redondo. Ou se você não tiver propósito, o teu projeto vai ser mais ou menos. Então, a tua equipe de trabalho sempre vai entregar as coisas mais ou menos. Porque o propósito e os valores não estão alinhados entre a equipe, dentro de uma empresa. O outro, problemas. Todo mundo tem problemas. Todas as empresas têm problemas. A Amazônia tem problemas gigantescos que nós não conseguimos resolver. Então, vamos pensar nos problemas que a Amazônia tem. Vamos pensar nos problemas que nós podemos juntos resolver. Quais são os problemas que nós temos na Campus Party Rondônia que nós podemos, de alguma forma, solucionar? Ah, lá é muito quente. Tudo bem, é um problema. Mas o que a gente pode buscar de soluções para esse problema? Porque isso é uma característica da região. Não tem como você mudar. Então, você tem que achar o quê? Soluções para esse problema. E encarar os problemas, não com aquela coisa difícil. Nossa, nunca vou conseguir resolver isso. Não. Nossa, é um problema. Então, esse problema tem que me perturbar até eu achar uma solução para isso. Então, você trabalhar o problema é um desafio. É um desafio pessoal, um desafio para a empresa, um desafio para o projeto. Conexões. O que são conexões? A gente tem conexões de internet e a gente tem conexões entre pessoas. Então, se eu preciso me conectar, eu tenho um problema e eu preciso me conectar a alguém que pode resolver o meu problema. Eu tenho um problema aqui, identificado, na Amazônia. Com quem eu posso me conectar? Com essas empresas que eu posso conectar? Quem são as minhas conexões reais? Não na internet, mas as conexões do dia a dia que eu posso encontrar para juntos construirmos o hub, fomentar um hub de criatividade. parcerias. Elas são muito importantes. Quando eu falo parceiro, não é um parceiro assim, você me dá, eu te dou um panfleto, você me dá uma camisa. Eu te dou isso aqui, você me dá isso aqui. As parcerias devem ser mútuas, construtivas, elas devem ser estimuladas para que você consiga realmente algum êxito coletivo, compartilhado e não exclusivo, não só para você. A parceria tem que ser de mão dupla e não de uma mão só. Eu estou te entregando isso aqui. Ok, estou indo para o seu evento. Não, eu vou para o seu evento e você também tem que vir com o meu. Eu divulgo o seu evento, você também tem que divulgar. Isso é parceria. Se você tem um hub criativo, se você tem um projeto que essa parceria não está sendo de mão dupla, não é parceria. Seu conceito de parceria está errado. Reveja, construa de novo esse processo para te chegar a algum resultado. Desafios. Todos têm os desafios pessoais, desafios empresariais que devem ser encarados como uma solução. Ou seja, eu tenho os meus desafios pessoais dentro do meu hub. Eu tenho o meu desafio que eu só posso estudar em Rondônia se for nesse horário e desse horário. Isso é um desafio pessoal de você todo dia chegar no horário, aproveitar a escola, aproveitar a universidade, o máximo possível que você tenha. Eu tenho um desafio aqui hoje que é fazer o máximo de conexões na Campus Party. Então, eu, Camila, tenho esse meu desafio. Sair da Campus Party Rondônia com o máximo possível de conexões na Amazônia e na região norte. O que eu vou fazer para isso? Esse é o meu desafio pessoal. O que eu posso fazer para conhecer pessoas? Eu posso parar na bancada, eu posso fazer uma palestra, eu posso organizar aqui um campeonato de videogame. Esse é o meu desafio. Empreendedorismo. Está muito na moda falar de empreendedorismo, mas o que é, de fato, empreendedorismo? Na real, o empreendedorismo de raiz é quando você não tem grana, quando você não tem nada. E você diz assim, não, mas eu quero abrir uma empresa, eu quero tirar uma ideia do papel, eu quero ralar para caramba, eu quero suar horrores em Rondônia, mas eu quero empreender aqui, entendeu? Eu quero mostrar que eu suei a camisa para construir esse negócio. Esse é o empreendedorismo de verdade. Os outros são conceitos que a gente vê de vários autores, de várias áreas, relacionado ao conceito. E o ambiente? O ambiente nada mais é daquele espaço que você está ali. Onde você está agora? Eu estou em Rondônia, eu estou no ginásio, qual é o ambiente que eu quero construir para a minha ideia? Onde eu quero construir o meu hub criativo? Então, assim, eu quero construir ele num espaço diferente. Eu quero construir ele num prédio. Eu quero que o meu hub criativo seja diferente, legal, divertido, que todo mundo goste. Então, onde é o espaço que você gosta de estar? Onde você gosta de estar é onde vai atrair outras pessoas para estarem junto com você. A Campus Party é o hub criativo onde nós escolhemos, onde nós queremos estar e atraímos pessoas legais com o mesmo propósito para juntos criarmos alguma coisa. Então, são várias atividades simultâneas. Então, o seu hub também pode ter esse mesmo propósito. Ou de atividades simultâneas. Ah, eu tenho uma comunidade de tecnologia. Ok. Onde é que os membros dessa comunidade de tecnologia gostam de estar? Se eles gostam de estar num bar, você tem que fomentar mais ações nesse bar. Se eles gostam de viajar, você tem que fomentar mais atividades ou contribuir para a iniciativa de que essas pessoas possam viajar e disseminar essa comunidade ou esse projeto. Ah, eu tenho um projeto da minha empresa que vai durar só quatro meses. Então, vamos escolher, nesses quatro meses, criar um ambiente em que esse projeto se faça valer a pena. Do início, meio e fim. Então, o ambiente é importante para isso. Eu, Camila, empreendedora, uma certa vez, aos 23 anos, quando eu já... Aos 23 anos, eu já tinha uma agência de publicidade. Eu tinha um hub criativo, eu tinha um co-working. E, aos 23 anos, eu também já tinha trabalhado em grandes empresas de tecnologia. E eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu vi que aquele ambiente não estava legal, que eu não vi o empreendedorismo de verdade, que os desafios da empresa não eram os meus desafios pessoais, que as minhas parcerias não eram de mão dupla. Então, eu senti que tinha vários problemas e eu não estava me sentindo bem naquela situação. Então, o que eu fiz? Vou criar o meu hub criativo. Então, eu vou criar um espaço onde eu me sinta bem, onde eu tenha propósito, onde eu tenha valores, onde eu tenha desafios diários para enfrentar, onde eu possa me conectar com várias pessoas legais do Brasil inteiro. Nossa, estou aqui na Amazônia, distante do resto do Brasil. E, ah, não vou poder empreender? Não, agora que eu vou empreender mesmo. Se eu estou distante, eu tenho que ver formas de me conectar com o resto do Brasil. E aí, nessa loucura, eu saí um pouco do formato tradicional das empresas, business e corporativo que eu antes trabalhava. E eu criei o meu hub criativo, que ele é nada mais é do que um barco. É o Barco Hacker. O Barco Hacker é o hub criativo nos rios da Amazônia. Vocês têm esse rio aqui, onde ele vai conectar a comunidade de Ribeirinha com a comunidade de tecnologia que está aqui. É como se nós pensássemos assim, vamos levar uma campus pátio para dentro de um barco? Vamos palestrar de sandália? Vamos estar quente aqui? Vamos pular aqui no rio, na piscina, rapidinho, e a gente volta para continuar o conteúdo? Esse era o ambiente que eu queria, esses eram os valores que eu buscava, esse era o propósito que eu queria para a minha vida. Mostrar que a tecnologia pode ser acessível de qualquer lugar que você esteja. Ah, eu não sou formada em programação. Ótimo, é um desafio para você aprender programação. Ah, eu não participo de nenhuma comunidade, eu odeio pessoas, eu não sei conviver com ninguém. Perfeito. É esse desafio que você tem de aprender em alguma comunidade de tecnologia a se conectar com outras pessoas. Então, essa ideia do barco cresceu. Por que um barco? Gente, eu estou na Amazônia, difícil acesso de chegar aqui, e o que a gente mais tem é o quê? Barco e rio. Então, eu montei o meu hub criativo dentro de um barco. O que eu fiz? Hackeei, de fato, todo o barco, a parte de energia dele, combustível, a parte de tomadas, a parte de infraestrutura, colocamos uma anteninha para captar o sinal de internet, colocamos uma bancadazinha para todo mundo trabalhar, que nem aqui na campus, colocamos um data show bacana, colocamos um projetor legal, e vamos palestrar, vamos falar de tecnologia realmente na Amazônia? Bora trazer a nossa equipe de TI de dentro das empresas, que é um ambiente extremamente fechado, corporativo, em que as pessoas estão ali apenas focadas em programar e estar de frente com o computador. Vamos tirar a nossa equipe de TI daqui desse ambiente e vamos colocar em outro ambiente. Vamos colocar ele num ambiente em que eu tiro ele da zona de conforto. Eu ensino ele a ser produtivo com os recursos que ele tem. Então, falar de programação quando você tem o melhor computador e o mais caro na sua frente, no ar-condicionado, gente, é fácil. Tanto é que tem vários cases de sucesso aí. Agora, você falar de tecnologia, você montar um hub criativo dentro de um barco na Amazônia, em que você está palestrando e o barco está assim, ou como ligar 20 computadores dentro de um barco com tomada, colocar a tomada nele, colocar a internet. Esse foi o nosso desafio. Nós não tínhamos isso. Nós só pegamos um barco normal com função barco. E aí, da função barco, a gente tem que transformar esse barco em algo criativo. E aí, nós fizemos essa brincadeira. Fizemos parcerias, nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos. Nós criamos, na verdade, um hub onde o nosso maior desafio era navegar nos rios. Era mostrar que a tecnologia pode ser móvel. Eu posso navegar para qualquer lugar, eu posso acessar de qualquer lugar. Eu posso falar de robótica dentro de um ambiente que ninguém espera. Eu posso parar numa comunidade de Ribeirinha, do outro lado do rio. Eu posso ser esse intercâmbio de conexões, de idas e de vindas por meio do barco. E nesse barco, a gente já realizou eventos de startups, como o Startup Weekend. A gente já realizou hackathons. Nós já realizamos maratona maker, maker, onde as crianças tinham que, com as plaquinhas de robótica, criar soluções para a ilha delas, para a comunidade delas. Imagina uma criança de sete anos ter que pensar qual era o problema da ilha que ela tem. E, ao mesmo tempo, ela tinha que absorver todos os conceitos de robótica, de programação, de empreendedorismo, para achar soluções para esse problema que incomodava ela. E a gente tem um dia para fazer isso. Não é fácil. Agora, a gente tem um dia para fazer isso num barco, debaixo de chuva, faça chuva, faça sol, estamos ali. E o nosso maior desafio nesse hub, gente, aqui é um exemplo um pouquinho das oficinas que a gente fez. Na ilha, a gente fez um workshop de dados abertos, onde a gente pegou algumas informações de secretarias, de governo, e aí parou na ilha, hackeou mesmo o sistema ali. Não importa como vocês estejam, importa que vocês estejam aprendendo. Isso que a gente leva. Então, você pode estar deitado no chão, pode estar em pé numa árvore, você pode estar no rio, não importa. Você pode estar nadando com uma boia, importa que você absorva o conteúdo que a gente está fazendo nas oficinas. de um formato que você queira, num ambiente que você se sinta bem. Esse é o nosso propósito. E aqui foi a nossa maratona para crianças, onde a gente trouxe uma equipe de robótica de São Paulo, junto com uma empresa de tecnologia, que cedeu todo o material, o computador, a gente fez rodar dentro do barco essas oficinas. Algumas estatísticas do barco. Nossa, que ideia linda, não sei o quê, bacana. Já tiveram... Isso aqui já foi... Já está um pouco desatualizado, mas cerca de 1.200 pessoas já viajaram com a gente nesse barco. Ou seja, 1.200 pessoas já foram aventureiras, tiveram coragem de ir no barco e falar de tecnologia nele. Nós já passamos por nove ilhas, já tem mais ou menos 36 áreas mapeadas. Tem algumas áreas que a gente não consegue. Por exemplo, games. Difícil levar essa galera de games para o barco. Por isso estou aqui nesse palco tentando chamar a atenção dessa galera de games. A gente fazer um gamezinho qualquer, uma brincadeirazinha de repente com o barco, com o rio, com a Amazônia. Descobrir quais são os problemas que a Amazônia tem que a gente pode criar de repente um joguinho para solucionar. A gente já tem documentários, já saiu em várias revistas. A gente tem várias ideias todo dia, todo momento que a gente fomenta esse projeto. E uma dessas ideias está ligada à comida. Quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de criatividade, parece que a gente tem que ter... Já falava alguns joguinhos de videogame, a gente tem que ter ali a comidinha. Então, você vai treinar o seu animalzinho de estimação, você recompensa ele com um biscoito. Os videogames, para você passar de fase, você tem que pegar alguma coisa, você tem que comer alguma coisa para que você cresça, seja produtivo e blá, blá, blá. Essa mesma lógica a gente utilizou no barco. Então, para que a gente consiga produzir, trabalhar mais feliz, e a gente criou a área de gastronomia dentro do barco. E como funciona essa área? Aí vem outro hobby criativo na cozinha. A nossa cozinha do barco é diferente. Além de ser num barco, as coisas têm que ser meio adaptadas. Mas o que a gente faz? A gente faz uma imersão na ilha, identifica tudo o que tem de frutas, peixes, sabores, coisas que possam ser comíveis. Eu quero comer isso aqui. Isso aqui eu posso comer? Está no chão da ilha? Está espalhado? Está virando lixo? Alguma coisa assim? O peixe, todo mundo está acostumado a comer? Enfim, o que a gente pode fazer com isso que está na ilha? A gente recolhe isso tudo, entrega para o chefe de cozinha, e o chefe de cozinha tem um desafio de criar pratos no nosso café da manhã, no nosso almoço, com aquilo que nós achamos da ilha. Ou seja, eu não tenho nenhum custo tão grande de alimentação. Então, assim, a gente vai ter refrigerante? Não. Nós vamos ter o suco da fruta que nós achamos da ilha. Ah, bacana, a gente vai ter um filé milhão? Não. Nós vamos ter o peixe que nós pegamos do rio que nós estamos navegando, com uma cobertura especial de um chefe, um tempero a mais, um tempero a menos, faz toda a diferença. E nessa brincadeira, nessa jornada, a gente já criou vários pratos, os chefes já criaram vários pratos inovadores, que já foram parar em restaurantes caríssimos de outras cidades, Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui é um exemplo disso. O chefe de cozinha criou um arroz com a farinha de tapioca e coco. Foi uma delícia. Então, a gente não tinha o arroz, mas a gente tinha a farinha de tapioca, que era muito mais barata e é uma comida frequente no Norte e Nordeste, junto com o peixe. E o peixe, esse caldo do peixe, não é um molho daqueles prontos que a gente vê no supermercado. É um molho de chocolate. Porque essa comida aqui, que ele preparou, foi de uma viagem que se chamava a trilha do chocolate, a trilha do cacau na Amazônia. Então, se a gente está falando de cacau, a gente está falando de chocolate, se a gente está falando de chocolate, o chocolate pode virar um molho e esse molho pode ser o nosso almoço. Então, foi uma experiência gastronômica incrível. Um hub dentro de outro hub. Aqui, como criar essa startup dentro de um barco? A gente fez modelo de negócios, a gente fez canvas. E o que foi mais legal é que os universitários, os participantes desse evento, eles tiveram a teoria dentro do barco e a validação na ilha. Então, você estudava dentro do barco modelos de negócios, canvas, pitch, todo o formato do evento. E aí, você descia na ilha para validar a sua ideia. A gente consegue trabalhar também no barco o empoderamento de uma forma geral. a gente consegue trabalhar a igualdade de gênero, que é algo muito discutido em várias comunidades e talvez um desafio para muitas delas, por exemplo, na área de tecnologia. Como eu posso inserir mais mulheres na tecnologia? Simples. Você pode simplesmente respeitar qualquer mulher que está passando aqui no corredor. você pode respeitar que pode ter no palco sim mulheres palestrando. E outra situação também, você pode entender que o papel da mulher pode ser em qualquer lugar onde ela queira. não só da mulher como de qualquer pessoa. Pode ser uma criança, pode ser um idoso. A igualdade de gênero tem que pertencer no dia a dia da empresa, do projeto, do hub criativo. A gente não pode criar uma comunidade ou um grupo à parte para discutir sobre esse problema. Ele tem que estar no seu contexto dentro do hub. Se você está criando ali um hub de criatividade, a criatividade tem que estar inserida em todos os pilares. Se você nunca pensou nisso, começa a pensar. Poxa, eu não tenho mulheres aqui. Então, será que aquela sua comunidade de tecnologia ou aquela sua comunidade não está criando espaços ou não está dando espaço ou os homens de alguma forma não estão respeitando o espaço dessas mulheres na comunidade? É algo a ser pensado. Então, no barco, a gente pensa com carinho nessas situações e a gente, às vezes, desinverte o papel. Os homens acabam virando nossos chefes de cozinha, onde eles preparam esses nossos pratos e as meninas, eu e mais duas, a gente coordena o projeto. Ou seja, de tecnologia, engenharia naval, engenharia elétrica, áreas que a gente não tem conhecimento. Não sou formada em engenharia naval, mas eu criei um barco. Então, agora, o meu desafio é estudar tudo sobre barcos. É ver o melhor formato que eu posso montar o meu hub ou o melhor ambiente que eu posso criar que é a minha empresa. Aqui foi a trilha do cacau, onde nós empoderamos uma comunidade de cacau, visitamos uma ilha, fizemos uma trilha e, a partir desse trabalho, surgiram várias outras conexões e uma delas foi de criar uma comunidade, uma cooperativa de mulheres no cacau, na Amazônia, que não tinha até então. elas se juntaram, geralmente elas trabalhavam junto com seus maridos ou com seus parceiros, decidiram ser independente, montar a associação delas e trabalhar o que elas acreditavam, no horário que elas podiam e dentro das militações de cada uma, de ser mãe, enfim. Isso foi um projeto lindo que deu certo. Outro hub que foi criado de empreendedorismo. Algumas mulheres. os valores que a gente agrega no nosso barco, no nosso hub, toda a comunidade, todo hub precisa ter valores agregados, senão você não consegue expandir ele, você não consegue crescer ele de alguma forma. Então, nossos valores, eles são reais, eles são abertos. Você, acabar a minha palestra, você pode ir lá no comentário do vídeo ou você pode mandar e-mail para a gente ou você pode perturbar a gente nas redes sociais, dizendo assim, identifiquei mais um valor para o barco hacker para o seu projeto. Acho que eu posso contribuir em tal coisa. Acho que vocês podem fazer isso aqui. É aberto, é compartilhado. Toda essa brincadeira do meu hub aqui está na internet, então é acessível a qualquer pessoa. Palestras da Wikipedia, palestras de grandes empresas de tecnologia, como nós podemos mudar o mundo, principalmente nosso mundo, que está me incomodando, eu posso mudar e eu posso mudar agora. A internet, não é a internet que está em São Paulo, não é a internet de uma companhia. Eu posso construir o meu acesso à internet, a internet tem que ser de todos para todos. Foi uma campanha que a gente participou junto com a Mozilla e o barco, até hoje ainda, é esse case de como a gente leva a internet ou como a gente constrói coisas a partir da internet. Esses são os nossos contatos, podem adicionar a gente na rede social. Teremos uma viagem em setembro, em Belém, e provavelmente até o final do ano, em Manaus. Sejam todos convidados para participar, mandem um e-mail, perturbem a gente, ou vocês acham que podem contribuir de alguma forma. Estamos livres, abertos, é o hobby criativo e quando a gente fala de criatividade, os nossos conceitos têm que estar abertos na internet e abertos também para quem participa. obrigada a todos vocês, era isso que eu queria compartilhar. Se tiver perguntas, fiquem à vontade. Tem alguma pergunta? Só um minuto que ele vai pegar o microfone. Temos cinco minutinhos para as perguntas, rapidinho. Bom, primeiro, parabenizar pela apresentação e pela ousadia das ideias. A verdade, eu venho... A pergunta é mais uma curiosidade também, porque eu sou de Rio Branco, também da área de educação, e tenho um projeto que ainda está no papel, que é fazer um container, um laboratório de informática dentro de um container, em que eu possa mobilizar ele para as praças, nas comunidades. e aí, quando eu penso que não, você está falando de um barco, quando eu penso que não, está lá o barco, as pessoas estão trabalhando. E assim, eu ainda não cheguei nessa fase de conseguir um patrocínio ou quem esteja interessado em pelo menos doar algum tipo de container já usado para a gente reformar ele. Então, essa fase da aquisição, esse barco teve algum custo ou foi alguma doação, como é que foi esse processo da aquisição do barco? Porque eu acredito que com ajuda mútua, se você tem um barco, aí fica mais fácil. Você chama ali um engenheiro, um arquiteto, um eletricista, e aí, se você não tem material, você pede, aí é mais fácil. Agora, o barco em si já é algo que tem um custo mais elevado, e eu queria saber como é que funcionou esse processo para ver se eu acendo alguma luz aqui na minha cabeça para que eu consiga esse container para poder montar os laboratórios. Parabéns pela iniciativa, é ousada, realmente. Eu acho que você tem que primeiro estruturar um modelo de negócio do que você quer de fato e se esse seu negócio aplica em Rio Branco, né? Em Rio Branco de forma gratuita. no início da palestra eu dei umas dicas incríveis que foi mais ou menos as dicas que eu segui para fazer o barco acontecer. E são dicas que não precisam de dinheiro nesse exato momento. Você precisa de pessoas, propósito, problemas que você quer resolver com o seu container, conexões, parcerias. quem são as tuas parcerias? São as pessoas que podem te ajudar com a infraestrutura. Ou seja, busca na tua escola ou busca na parte jurídica como você pode viabilizar para ter um container sem custos. Existe isso, existem leis, existem formas que você pode estudar junto com ONGs ou associações de pegar os containers dos barcos abandonados no rio e você ter eles como uma doação. Você tira aquele lixo ali que é um lixo, container, barco, enfim, balsas quebradas ou afundadas. Você tem como recuperar isso de uma forma legal, jurídica, onde você pode fazer um projeto como esse. Em parte, eu usei esses meios e deu certo. Parcerias, criar desafios. O teu desafio é o quê? rodar na cidade com o container. Mas assim, nossa, você já pensou em pegar um container e um dia você fazer o seu MVP é o menor produto viável. Pega um container, pode ser uma lanchonete, o que for, sem infraestrutura nenhuma, leva o seu computadorzinho, o seu roteador, o seu moldem, conexão de internet, você tenta trabalhar nele. Um dia, uma tarde, uma manhã, você vai identificar todos os problemas dessa sua ideia. E aí, você vai pensar, nossa, eu já tenho aqui dentro desse meu container fechado, escuro, eu já tenho problemas para resolver. Quais são os problemas? Energia, eu preciso ter energia. O outro problema que eu vou identificar é muito quente dentro do container. É quente dentro do container e a região é quente. O que eu preciso fazer para resolver esse meu problema? quais são as conexões e parcerias que eu tenho que solucionar? E aí, no dia a dia, cada vez que você for trabalhar nele, você vai identificar que tem um problema e um desafio que você mesmo vai trabalhar. E aí, você não vai estudar para ser um empreendedor. Se você tem a veia do empreendedorismo, todo dia você vai buscar soluções inovadoras para tirar a sua ideia do papel. eu acho que a forma mais prática de você empreender hoje no Brasil é essa. O que a minha escola tem de recursos que eu posso utilizar? Então, os meus parceiros eu não peço diretamente dinheiro. Eu digo assim, qual é o recurso que você tem dentro da sua empresa que você não usa que a gente pode utilizar? Ah, eu tenho, por exemplo, um dos meus parceiros diz assim, ah, eu tenho combustível que foi licitado um ano e a gente não tem agora motorista para dirigir os carros. Então, a licitação do combustível foi em vão. Beleza, eu tenho um barco e preciso de combustível. Reduzi o custo da minha brincadeira, entendeu? Fiz um parceiro novo e juntos a gente está mudando um ecossistema. Então, eu acho que esses são os pilares importantes de se começar qualquer ideia, de tirar ela do papel e fazer ela rodar e tornar isso depois algo atraente para que vire o Brasil inteiro. Então, assim, o barco eu comecei local e hoje a gente está nesse propósito de fazer com que o Brasil entenda as necessidades da Amazônia na área de tecnologia que são diferentes do restante do Brasil. É isso. Se serviu, é por aí. Mais alguma pergunta? Perguntas? Dúvidas? Querendo participar do barco, dia 22 de setembro em Belém, a gente vai fazer uma viagem. Então, vamos juntar as parcerias para a gente lá, conexões que podem levar a gente lá, junta a galera da universidade, vê o que vocês podem fazer com como contribuir para o projeto de alguma forma. qual foi o maior período que você já passou em um desses eventos que você faz dentro do barco? A viagem do barco geralmente é um dia. A gente sai de manhã em volta à tarde, mas nós já passamos três dias numa ilha. A gente ia fazer uma viagem de um dia, mas quando a gente chegou na ilha, o propósito era tão legal, os problemas eram tão interessantes, as pessoas estavam tão engajadas em resolver aquele problema da ilha que a gente ficou e agora? A gente volta e termina a nossa viagem ou a gente segue o nosso propósito do barco? E aí nós ficamos três dias de verdade numa ilha com o intuito de fazer aquele propósito acontecer. Então, segue o propósito, segue o valor, entendeu? assim, antes a gente fazia eventos bem locais e aí a gente começou a pensar assim, nossa, nós temos propósitos que podem servir para qualquer lugar do Brasil. Esses meus pilares aqui podem ajudar qualquer pessoa a tirar sua ideia do papel, a montar seu hobby criativo, a estruturar sua comunidade de tecnologia. Não precisa ser exatamente na Amazônia. Isso aqui vale para a vida, vale para qualquer comunidade de tecnologia no Brasil inteiro. aí nós criamos objetivos para isso. Então, hoje nós entendemos que assim, é um barco que roda na Amazônia, ok, porque é físico, mas nós entendemos que ele existe em propósito, que ele tem módulos, que eu posso aplicar e replicar em qualquer cidade. Eu posso levar essa metodologia do barco para qualquer escola, ou eu posso ajudar uma comunidade de startups como foi o que a gente fez. A gente fez uma comunidade de startups tirar sua ideia e montar suas empresas dentro do barco. Então, eu vou criar um aplicativo para a Amazônia. Espera aí, você já viajou na Amazônia? Você já tem noção do que é a Amazônia? O quanto é distante as coisas? O quanto é difícil? Aí, quando você viaja e que você tem essa noção, aí você começa a pensar com carinho que o seu problema de repente é de todo mundo. Gente, mais alguma pergunta? Cinco minutinhos. As estatísticas, a parte de gastronomia, os eventos, o modelo de negócio. Ah, eu preciso estar dentro da universidade para fazer o meu canvas, meu modelo de negócio, fazer a minha ideia rodar. Não, você pode pegar, colar na parede e fazer de qualquer lugar que você esteja. nós utilizamos essa metodologia no barco para mostrar que você pode fazer um hub criativo ou você pode inovar com os recursos que você tem. O que eu tenho aqui na Amazônia? Eu tenho o rio, eu tenho o barco e eu tenho pessoas. Ótimo, perfeito. Eu já posso criar meu hub criativo de qualquer lugar. Quantas iniciativas já não surgiram da Campus Party? Eu mesma já tive vários projetos que surgiram de bancadas nesse próprio evento em 2015 e rodam até hoje. Então, assim, você não precisa limitar o seu espaço. O seu espaço pode ser onde você se sente bem, de qualquer lugar, para montar e fazer ele acontecer da forma que você deseja. Mais alguma dúvida? Perguntas? Não? Então, se vocês quiserem, depois podem mandar um e-mail para a gente, contribuir da forma que vocês acharem que podem contribuir. Ah, eu tenho uma habilidade X, Camila, e eu acho que eu posso ajudar muito você. Perfeito, manda o passo e-mail para a gente, que a gente responde, adiciona a gente nas redes sociais. Diz assim, Camila, tem um evento de tecnologia na minha cidade que eu gostaria muito que o barco participasse, mas eu não tenho como levar vocês para a palestra lá. Tudo bem, a gente faz toda a apresentação e você vai lá. Você contribui para a rede do barco. Entenda que o barco ele é uma rede, ele construiu uma rede que a gente navega por vários rios. A gente cria conexões e essa conexão não precisa ser exatamente no barco, não precisa ser exatamente na Amazônia. Pode ser em qualquer lugar que vocês acham que o barco pode ir. Importante que a gente navegue, importante que a gente passe por redes de tecnologia e que a tecnologia seja acessível a qualquer pessoa. É isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada.